Pessoal, vamos falar sobre o Jornal Nacional que está registrando nesse ano de 2022 as piores taxas de ibope de toda a sua história. O que está acontecendo? Está acabando o Jornal Nacional? O que é isso? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Peter, o Thor Gordo, Beijo do Gordo, o O e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Só sugestão gordofóbica, né, pessoal? Estou vendo isso, hein, cara? Gostei, manda mais. Bom, obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. E se quiser me pagar um valeu aí por fazer uma reparação histórica contra nós gordos, uma raça que sempre foi muito desmerecida na história humana, exatamente. Temos que ter reparação histórica. O botão valeu aí embaixo está aí para isso, hein? Obrigado, galera. Bom, falando sério agora. O Jornal Nacional saiu a notícia que tem o pior quadrimestre da história, né? O quadrimestre, os quatro primeiros meses do ano de 2022, foram o pior da história do Jornal Nacional. Aqui o pessoal está dizendo que, na verdade, desde o primeiro de 1969, que foi quando o Jornal Nacional começou a ser veiculado. Então, realmente, é o pior da história. O pessoal, quem deu a notícia, na verdade, foi o Ricardo Feltrin, aqui na coluna dele do UOL. E, basicamente, o que ele está dizendo é que, ano de 2021, o Jornal Nacional já teve terríveis índices de audiência, muito abaixo de tudo que se esperava. A Rede Globo continua, ele continua sendo o telejornal mais assistido. Ele continua campeão no segmento, continua campeão no horário dele ali, mas perdeu muita audiência em relação ao passado, né? E, bom, a grande questão aqui, olha só, parece que teve isso em 2022. Os quatro primeiros meses de 2022 estão entre os oito piores já registrados pelo Jornal Nacional. Ou seja, realmente uma catástrofe completa ao Jornal Nacional, desde que foi lançado, nunca esteve numa situação tão ruim, né? E daí o cara vai explicar aqui o porquê disso, né? Por que, afinal, que o Jornal Nacional está perdendo importância? E, olha só, uma coisa que ele fala aqui é uma coisa que é verdade, né? Ele deixou de dar grandes furos jornalísticos. Antigamente, você só ficava sabendo das notícias do dia na hora do Jornal Nacional, né? Ou você comprava um jornal para ler as coisas e, no Jornal Nacional, você via notícia. A verdade é que, hoje em dia, com a velocidade da internet, você vê as notícias quase que em tempo real, no momento que elas acontecem. Se você está frequentando o Facebook ou o Twitter ou qualquer rede social, na verdade, imediatamente, quando tem uma notícia nova, uma novidade, alguma coisa importante, aquilo já surge ali na rede social, você já fica sabendo de todos os temas. Então, meio que perdeu o sentido você assistir de novo essas mesmas informações depois no Jornal Nacional, né? Agora, ele lembra que também tem outros problemas, como, por exemplo, a linha editorial, que parece estar engessada há anos, um viés pré-determinado à visão globo do mundo, né? E isso todos nós sabemos. Isso é fato. Chega a dar ra... Cara, eu não consigo assistir o Jornal Nacional. Outro dia, minha filha botou o Jornal Nacional aqui em casa para assistir. Não, eu pedi para desligar, pedi para trocar. Não dá para escutar, gente. É impressionante. É muita merda esquerdista que os caras falam. É impressionante. É irrita. Então, sim, no final das contas, isso é um fator também. Essa linha absurdamente esquerdista, absurdamente pandemínica, que o Jornal Nacional tem adotado nos últimos meses, certamente piorou a situação deles. Mas não tenha dúvida. Eu concordo com a explicação de que, na verdade, esse formato de jornal como um todo deixou de ter relevância. A internet, hoje em dia, mudou muita coisa. É o que a gente fala mesmo. A informação descentralizada ficou muito mais ágil. Você não precisa comprar jornal, esperar um dia para ter a notícia no dia seguinte. Não, na internet já sai imediatamente. Sai ali no Twitter, na hora, a notícia. E, da mesma forma, se esperar o Jornal Nacional, no final das contas, também não vale a pena. É o que eu falo. Hoje em dia, na verdade, para você viver de notícia, você tem que ser comentarista da notícia. Porque o que tem valor, hoje em dia, é editoração e comentário. A notícia em si, ela é gratuita. Todo mundo vê notícia de graça. Passa ali no Twitter, todo mundo comenta, todo mundo fala. Saber o que aconteceu, o que era a alma do jornalismo antigamente, que era dar os fatos sobre o que aconteceu, ninguém precisa mais disso. Virou de graça. Isso aparece no Twitter, lá já aparece no feed de todo mundo. Então, o ponto que você tem, num programa como o meu também, que eu estou fazendo aqui, estou falando para vocês, é porque o que eu faço, qual é o valor que eu me vejo passando para vocês. Eu não sei se eu consigo, mas não sei se vocês enxergam isso. Mas que é o valor que eu enxergo passando para vocês, é isso. É primeiro, editoração, levantar exatamente quais notícias são relevantes. Você é uma pessoa ocupada, você tem tempo para fazer as coisas. Você não quer ficar vendo tudo quanto é notícia irrelevante, sobre qualquer detalhezinho, né? Eu dou uma escolhida aqui em umas notícias que eu acho que vocês vão gostar. E segundo, é o comentário. Eu vou comentar em cima dessa notícia, principalmente falando sobre liberdade, libertarianismo, informação descentralizada. Então, você vai ter alguma coisa a mais, que é exatamente o que eu estou fazendo neste momento agora com esta notícia. A notícia está aqui. A notícia acabou já há muito tempo. O Jornal Nacional teve audiência ruim. Beleza, legal, bacana. Agora, a gente está comentando em cima disso. E isso é o que está o valor. E o problema da Rede Globo é que a linha que ela usou para isso, esse viés, essa visão Globo do mundo, meu amigo, sai de baixo, né? Não tem como. Veja, não tem nada errado com a Globo, tá? Não tem nada errado com o Jornal Nacional enquanto um produto. Inclusive, continua tendo muito sucesso. É um erro o pessoal pensar, olhar para isso aqui e falar, ah, então agora o Jornal Nacional não quer dizer mais nada. Toma cuidado com isso. Ainda tem muita gente que se guia pelo Jornal Nacional. O que a gente está vendo, e isso eu tenho apontado há muito tempo, é que ele tem decaído de importância. Tem decaído, continua decaindo, e a tendência é decair cada vez mais. A informação, a notícia, a gente vê na internet, é muito mais fácil de ver por aqui. Agora, ainda tem muita gente importante. Não subestimem uma notícia dada no Jornal Nacional, uma manchete importante lá, alguma coisa desse tipo. Infelizmente, você tem dois grandes grupos que ainda estão ligados nisso daí, que é o pessoal mais velho, que não se adequa muito bem, ainda não está acostumado, acostumou com a sua forma de ver o mundo e fica naquilo e não vai mudar, né? E o outro grupo de pessoas é o pessoal que realmente gosta da visão globo do mundo. Você tem aí um pessoal jovem que compartilha desses valores do mundo, né? É a ideia que a gente fala da criação das bolhas na internet. Naturalmente, você começa a assistir pessoas, a ouvir noticiários de pessoas que pensam mais ou menos como você. E como tem gente que pensa como a Rede Globo, essas pessoas assistem a Rede Globo também. Não tem nada de errado nisso daí, né? Então, realmente, o Jornal Nacional está em apuros, entre outras coisas, pela forma como ele está dando a notícia, pelo esquerdismo, é verdade, mas não é só isso. É também uma mudança estrutural na forma de dar a notícia. A própria Rede Globo tem um outro canal, que é a Globo News, que, se você reparar, tem sido muito mais comentada do que o Jornal Nacional ultimamente, justamente por quê? Porque ela dá notícia ao longo do dia. Também dá notícia esquerdista pra caramba, tudo esquerda pra cacete, mas ela dá notícia ao longo do dia. Então, ela não perde tanto a relevância como o Jornal Nacional, que era uma coisa que a gente estava acostumado antigamente. Uma vez por dia, chegar à noite, assistir o jornal pra ver as notícias do dia e coisa e tal. Hoje em dia, meu amigo, você já chega de noite, já está sabendo de tudo, já que aconteceu. Ficar vendo o William Bonner repetir tudo, carregado de esquerdismo, me poupe, né? Enfim, é isso daí. É um baque. Está diminuindo a importância deles. E é por isso que a Globo está dando tanta importância nessa eleição. Porque eles sabem que nessa eleição está ruim, na próxima vai estar pior ainda. E na seguinte vai estar ainda pior. Então, eles têm que se agarrar o máximo que eles puderem, o pouco de poder que eles ainda têm, pra tentar fazer um candidato, pra tentar amarrar alguma coisa, de proibir pessoas de comentar notícias na internet, ou alguma coisa assim, pra tentar voltar. Não, acaba com a luz elétrica. Vamos voltar para as velas e o lampião, porque está quebrando a nossa indústria de lampiões e coisa e tal. Eles têm que fazer alguma coisa nesse sentido. É por isso que eles estão brigando tanto. Porque eles sabem que se passar dessa eleição, se o Bolsonaro ganhar nessa eleição, na próxima eleição, vai ser ainda mais difícil eles terem algum poder de fazer alguma coisa, né? A gente viu o caso do impeachment do Bolsonaro. A Globo tentou, claramente ela tentou. Ela usou a exata mesma estratégia que ela usou pra fazer o impeachment do Collor. Em 1990, lá no impeachment, foi 92, na verdade, o impeachment do Collor, né? Em 92, foi exatamente isso. A Globo começou, arrumou uma CPI, conseguiu agilizar uma CPI. A CPI ficava gerando notícias contra o Collor todo dia. A Globo refletia as notícias contra Collor no Jornal Nacional todo dia, todo dia. Acabou. O Collor não tinha mais o apoio de ninguém. Tudo bem, o Collor mereceu, tá? Porque aquele negócio da poupança que ele fez, ele mereceu mesmo perder o mandato dele. Mas, naquela altura, ninguém tem dúvida que foi fabricado pela Globo. A Globo decidiu, vou tirar o Collor e aproveitou a CPI e coisa e tal e fez as notícias e foi exatamente o que tentaram fazer no passado com o Bolsonaro. Criaram a CPI da Covid, ficaram o ano inteiro jogando notícia ruim. todo dia tinha uma notícia para criticar Bolsonaro e coisa e tal e a população estava nem aí para isso. Tinha o pessoal, lógico, o pessoal que já era contra Bolsonaro continuou falando contra Bolsonaro, grande novidade. Mas eles não conseguiram convencer as pessoas, por quê? Porque o grosso das pessoas viu notícias dos dois lados. Viu também o pessoal da internet explicando o outro lado da notícia, o outro lado, o outro ponto de vista daqueles depoimentos que foram dados lá na CPI. A Globo não tem já tanto poder quanto já teve, mas não se iluda, ela ainda tem muito poder. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.